Gente, bora finalizar essa semana, o seu super vídeo de sexta-feira tá no ar, aproveitem! Olha só, gente, o objetivo principal do SBT com a reprise de Rebelde é faturar com novos produtos que serão associados no Brasil, como papilaria, brinquedos, CDs, roupas e canecas, mesmo que a audiência seja abaixo dos quatro pontos na faixa segundo da telinha. Por isso que também eles querem, tá, gente, a novela nacionalmente, porque se for exibida só pra São Paulo, meio que fica regional essa comercialização e todo esse merchandising. Enfim, aí vocês devem estar pensando, mas fã, não é uma novela infantil? Não é proibido esse tipo de merchandising? Primeira gente, primeiramente, primeira gente não, primeiramente, não é uma novela infantil, né, gente? É uma novela que fala de sexo, droga e um monte de coisa, não é uma novela infantil. E o foco aqui nem em crianças, nem em adolescentes. Tudo bem que algumas pessoas podem olhar e enxergar como se fosse criança ali, mas não é, é diferente, como se fosse uma malhação, vamos dizer assim. Então, meio que dá pra comercializar, né? Pelo menos eu acho. Enfim. Ainda sobre a RBD, tá, gente? Segundo rumores, a Televisa e o SBT firmaram uma parceria para documentar a torneio Sorebedetor do grupo RBD, e a recebição da novela faz parte de uma estratégia de marketing para o próximo lançamento da banda e os produtos necessários associados. Bora ver, né, gente? Se uma novela de quase 20 anos atrás vai ajudar, né, gente? Todo esse pum, né, que a RBD tá vindo aí, né, no final do ano 4. Vamos aguardar, né? Enfim, a minha voz muda, né, gente? Eu odeio estar doente. Eu tô num áudio nessa semana que você já não tem nem noção de estar doente. Eu odeio estar doente. Eu não gosto, porque eu sou uma pessoa que eu acordo, já pego meu celular, já gravo minhas coisas, já vou na minha casa, já faço isso, já faço aquilo. Imagina uma pessoa, gente, que trabalha, ficar doente é como se você tivesse... Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio ficar doente. Não suporto, eu não gosto, porque eu... Você se sente... É, eu me sinto limitado. Eu me sinto limitado, eu odeio me sinto limitado. Então eu gosto de fazer minhas coisas, mas a gente acaba gostando que a gente não é, né, né, robô, a gente não é super-herói, A gente não é nenhum deus, né, gente? A gente é ser humano, mas que dá uma raiva, dá. Ariana! Ela já usa essa bolha, né, gente? A bolha da Grinda. Volta aqui pra eu curtir a bolha. Daqui a pouco ela faz o nome de uma música chamada Bolha pro próximo álbum. Do jeito que ela está. Deixa eu renovar isso aqui. Pra quem não sabe, as divulgações de hoje, tá, gente? Eu tô gravando as duas divulgações, a de ontem e a de hoje, né? Juntas. Como assim, fã? Eu gravei as divulgações de quinta-feira e sexta numa tacada só. Ah, vocês entenderam agora, né? Arroba F. Bom dia. Me segue, me acompanha e dá uma olhada aí, tá, gente? Na última foto que eu publiquei, que é o do aniversário da Vanessinha, olha aí que tudo, tá? Essa semana eu não fui pro curso que eu tô adoentado. Então vocês vão passar uma boa... Uma boa temporada aí, mais ou menos uma semana, só eu falando... Arroba F. Bom dia. Curtei a última foto, a última foto é a foto de Vanessa. Vão passar um bom tempo assim, porque só semana que vem pra atualizar o perfil. E arroba, manhinha.terlandfc, dá uma curtida aqui na foto da largata. Menino, essa largata é perturbada. Vocês acreditam que ela botou o chão de fio, o filhote de goiaba? Tá cheio de fio dessa largata. Juro pra vocês, uma hora eu vou mostrar. Vai acabar com o pé de goiaba, é isso que me aparece. Aí, manhinha, nossa, que largata bonitinho. O que será que ela veio fazer aqui? Veio encher o saco. Veio encher o pé de fio. Tá cheio de largatinha miúda. Vou cortar aquela ganha, vou acabar com os filhotes. Enfim, aí o povo da pessoa, vou fazer perversidade com os filhotes da largata. Olha, mas você acha que eu vou perder meu pé de goiaba por causa de fio de largata? Ai, 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 esse é isso também, viu? Ai, ai. Caramba, pessoal. Raul Gil está triste com a redução de duração do seu programa. Oxe, mas não era ele que tinha concordado em reduzir? Segundo o Gabriel Perlini, avisou a sua produção do programa dele, tá gente? No SBT pode acabar a qualquer momento. Ou seja, o próprio SBT já deixou claro que o programa do Raul só acabaria caso o próprio quisesse. Ou seja, será que a gente vai ver aí realmente uma possível redução, ainda mais do programa dele, ou quem sabe uma possível extinção do programa? Eu acho assim, gente, que o Raul, ele não precisa acabar. Eu acho que ele pode continuar ali, né? Mas eu acho assim que ele deveria vir um pouquinho mais cedo. Eu acho que esse... Opa, tá batendo o portão aqui. Eu acho que ele poderia vir na faixa das 2h15, né? Dava pra encaixar ele certinho ali das 2h15 até umas 4h15, entendeu? E depois vir com o cinema em casa entregando pra alguma outra coisa à noite. Não sei, apenas uma ideia, tá? Enfim, o que vocês acham aí, tá gente, né? De ele estar triste aí, chateado com essa redução do programa dele. Realmente, pra quem tinha 4h30 do programa, Agora ter 1h45, 1h40 é realmente algo bem significativo. Mas eu acho assim, gente, também que ele precisa entender Que ele já é um CEO de idade também, né? E que o programa dele também muito grande Não precisa, porque, gente, o programa dele, assim como outros programas no SBT, Não tem um formato assim que vai se atualizando. O programa dele, acho que eu já perdi as contas de quantos anos já estão nesse mesmo formato. Então, pô, cara, aproveita aí, o programa dele ficou muito melhor de você assistir agora É que tá reduzido, que quando tinha 4h, quase 5h de duração. Que era realmente bem desgastante. Na minha opinião, é claro, né? Enfim, o que vocês acham? Arroba é febondia, é o meu Instagram. Me segue lá e me pede lá pra entrar aqui no grupo do fã. Fechou, combinou? Pra quem não sabe, eu tenho um grupo aqui com alguns inscritos. É bem legal, a gente tá sempre conversando, interagindo, fofocando muito. Então, se você quer participar, já sabe, né? Arroba é febondia. É só me procurar e me seguir lá e pedir. Fechou, combinou? Vamos, meu host. Bem, gente, o humorístico de Tirolipa ganha força no SBT, como eu falei no GF de ontem, né? E eles querem o piloto o quanto antes, segundo o R7. O programa não será para as tardes de sábado, mas o Raul teria ficado apreensivo com isso. Segundo o Perlini, o SBT não sabe o que faixa colocar, tá, gente, né? O SBT tá cheio de pilotos aí, né, gente, gravados. Tem o piloto do Benja, que a gente já descarta porque ele foi demitido. Tem os pilotos do programa livre. Tem essa história do programa do Tirolipa, que desmitiram, mas depois readmitiram, dizendo o que realmente vai acontecer. Tem um monte de coisa aí, a gente não sabe o que vai acontecer com essa grátis. É bom ver a emissora, pelo menos, se movimentando, né, gente? Tudo bem que é uma movimentação confusa. Mas, pelo menos, é bom ver que a emissora tá tentando trazer novidade, né? Já um ponto positivo. Por mim, sendo bem sincero com vocês, botava esse programa na faixa da noite. Porque não tem mais humorística de noite, né? A Band tentou botar aquele programa ruim. Como era o nome, acho que era nós na firma. É tão irrelevante que até eu esqueci o nome. Ruim, ruim, sem graça. Eu vi o primeiro episódio, não gostei. Acho que muitos de vocês também aí viram, não gostaram. Um desperdício, né? Ó, gente, pegar Gorete Milagres, Mocifranco, Rose Crenha, botar no programa daquilo ali. Olha aí, é? Gente, essa semana eu não tô nem respondendo vocês direito no... No... No YouTube Studio, né? Vocês perceberam que agora eu tô mais curtindo os comentários do que realmente respondendo? É porque como eu tô... Ó a minha voz faltando por causa da gripe. É porque como eu tô gripada, gente, eu não tô me desgastando muito. Entendeu? Então, às vezes, eu acabo só respondendo alguns comentários que eu vejo realmente que precisam ser respondidos. Alguns, né? Que eu sinto que é uns comentários mais fechados. Eu acabo apenas curtindo pra vocês saberem que eu li o que vocês colocaram. Tá? Então é isso aí. Tô dando essa explicação porque eu acho que vocês devem ter notado que eu apenas só tô curtindo a maioria dos comentários e não respondendo. Mas, enfim, minha voz fraca. Gente, o chato da pessoa tá doente que a pessoa não pode cantar, a pessoa não pode fazer palhaçada. A voz da pessoa fica estranha. E aí, dá pra completar o negócio? Fica passando moto aqui toda hora na rua. E fica com esse negócio. Porque, gente, olha... Eu já tô com a dificuldade aqui de criar cabeças e criar divulgações. Porque eu acho que todas as cabeças que eu poderia fazer, eu já fiz. Todas as divulgações que eu poderia também fazer, eu já fiz. Porque eu já fiz tanta coisa aqui que são quase mil programas. Então eu já tinha muita divulgação aí que eu já fiz um monte de coisa. E eu agora tô assim... Ai, eu tô... Eu tô... Pô, porque o GF de 20 minutos, porque o GF de 15 minutos... Ai, gente, por mim tinha GF de 8 minutos. Porque, não sei se vocês sabem, mas quanto maior a duração do programa, mais tempo dá pra salvar, mais tempo dá pra editar. E eu tô simplesmente correndo disso essa semana, porque vocês sabem que essa semana o fã não tá bem, né, amor? Tô fazendo isso aqui por amor a vocês e por amor a minha profissão. E até meu pé no idodeado de casa. Porque eu sou uma pessoa viciada em trabalho, sim. Eu amo trabalhar, eu odeio ficar doente. Eu não suporto ficar doente, porque eu me sinto totalmente inválida. É como se eu não tivesse... Eu não posso... Gente, essa semana... Vocês não sabem como eu tô sofrendo. Essa semana... Eu não pude ir pra minha casa. Eu não pude ir do lado de fora da minha casa. Porque aqui em Feira de Santana, pá! Né? Carimbar tudo. Tá o quê? Tá com o clima todo no voo. Né? Todo, 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 todo no brado. Né? Enfim, gente. Então o fã tá arrebeitado aqui dentro de casa. Então eu tô fazendo GF por amor a vocês. E também porque eu... E também eu penso no lado... É mais ou menos... É mais ou menos três coisas que me motivam a estar fazendo GF essa semana. Amor ao meu trabalho. Minha monetização. Porque se eu passar uma semana aqui e se eu produzir vídeo, meu amor... Visualização cai, monetização cai. Eu vou ter que trabalhar igual um condenado. Daqui duas, três semanas postando uma penca de vídeo a mais. Pra poder ganhar a visualização que eu perdi. Equilibrar. E também, né, gente... Se eu ficar aqui em casa sem trabalhar na internet... Porque trabalhar em casa eu não posso. Eu não posso mexer em poeira. Né? Por isso que eu falei que eu não posso varrer em casa. Porque, meu amor, quando você varre em casa, você passa o quê? Se você passa um pano na estante, tem poeira, né? Se você varre um negócio, tem poeira. O sofá, quando você bate, tem poeira. Não posso estar pegando poeira. Entendeu? Então, se eu não gravar conteúdo, eu vou ficar em casa assistindo o quê? Televisão. Eu odeio ficar assistindo televisão de manhã, gente. Eu não consigo. Eu tenho Netflix. Eu assisto Netflix só de noite. Eu não consigo. Eu não sou aquele tipo de pessoa. Minha mente é trabalho, trabalho, trabalho. Por isso que eu falo. Se eu fosse cantor, vocês iam ter tanto creep, tanto single, tanta performance, tanta coisa. Porque eu não ia parar quieto. Porque além de eu ter esse... Eu não sou perfeccionista. Mas eu sou aquela pessoa que eu gosto de entregar o meu máximo. Se eu for pra um reality qualquer tempo aí e não conseguir entregar o meu máximo, a pessoa me pergunta, e aí? Foi bom reality? Eu falo, não foi. Porque eu não consegui ser eu. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que, pra eu gostar daquilo que eu tô fazendo, eu tenho que ser eu. Eu não tô gostando do Jeff nessa semana, não. Tô sendo bem sincero aqui. Tô um pouco me lixando pra essa... Porque eu preciso desabafar. Aí tô aproveitando pra desabafar nessa divulgação aqui. Pra depois só falar, rouba, foi bom dia e terminar. Mas eu tô terminando aqui. Eu não tô gostando do Jeff nessa semana, não. Não é nem que tá ruim. Mas é porque eu não tô conseguindo ser eu. Porque, infelizmente, como eu tô gripado, eu tô tendo que ser o mais rápido possível. Então é isso, gente, né? Bora torcer aí pro Foto tá melhor semana que vem. E pro Foto poder gostar do trabalho que ele tá fazendo. Gente, quando eu fico doente... Quando eu fico doente, eu não gosto do meu trabalho. Eu faço a pulso. Vocês acham que eu gosto do Jeff quando eu tô doente? Não é nem tantas notícias. Mas é mais as divulgações, as cabeças. Eu acho tudo uma merda. Porque não tá bom, sabe? Porque eu tô doente. Não gosto. Não gosto mesmo. Aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar umas cabeças. Vou deixar arquivada. Porque qualquer tempo que eu estiver doente, eu pego as cabeças arquivadas. Boa. Vou botar no driver. Enfim, arroba.f, bom dia. Me segue, me acompanha aqui no Quai, nessa divulgação de 15 segundos que eu fiz, né? Nem parece que eu desabafei uns 4, 5 minutos aqui. Deixa eu ver quantos minutos. 4 minutos. Gente. Gente, TV pode sacrificar trechão não pra... Eu tenho um ódio desses sites. Enfim. Gente, propaganda. A gente também pode sacrificar trechão não pra terminar o programa de fofoca. E hoje eu tô com uma dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, é fã. O quê? Ai, gente. Eu odeio ficar doente. Ô, meu pai do céu. Ai, Jesus. Eu gostava tanto desse site quando não tinha essas propagandas todas. Eu não sou outro site de ter propaganda não, tá, gente? Porque eu sei que é assim que entra a monetização do canal dele, do... No caso, não é nenhum canal. O site dele. Mas, cara. Às vezes é muito invasivo essa propaganda, né? Aí vocês devem estar pensando. Pior que é mesmo. Toda hora entra, né? Toda hora entra. Deixa o chaco. Aí, ó. Fica entrando na tela. Eu odeio isso. E eu já não tô com a mente boa hoje. Eu tô com muita dor de cabeça. Vamos lá. Pra salvar os crofts da emissora, a RedeTV estuda mais uma mudança em sua programação. Não vai dar em nada. Tô logo falando. Fletrando com o traço, a emissora estuda voltar com o TV Fama para a faixa de 19h20 após o Hora de Ação. Se ela se sacrificaria o RedeTV News para começar após o culto do RR. O noticiário tem perdido com frequência pra Gazeta, TV Aparecida e até pra Rede Vida no recorte das 19h20 às 8h. Tá? Por que não testa, gente, o TV Fama depois do programa da Sônia Abrão naquela faixa da igreja? Eu sempre falo isso aqui. Na minha opinião, daria uma audiência muito boa. Porque já pegaria o público de fofoca. Olha só que grade legal, né? Bota dois programas de fofoca junto. Depois coloca o programa novo do... Como é o nome dele? Faz a operação do risco, do Lordelo. E depois coloca o jornal. Ficaria interessante. Mas eles não vão fazer isso não, né? Enfim. E eu não vou ler mais isso aqui não, porque eu tô com dor de cabeça. Isso aí tá aí. Não vai dar certo. Vai continuar frampando. Arroba F. Bom dia, tá, gente? Aqui no TikTok. Me segue e me acompanha na plataforma. Fechou, combinou? É isso aí. Ah, gente. Tá terminando. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pelas mensagens positivas, pra quem me desejou uma ótima melhora. Estou melhorando. Vai demorar um pouco pra eu melhorar de vez. Acho que essa semana toda eu vou ficar assim, né? Mas não. Eu vou pensar positivo. Porque tudo é lei da atração, né? Se você ficar pensando que você vai passar a semana toda assim, você vai passar a semana toda assim. Amanhã eu estarei melhor. Entendeu? Posso estar indo um pouco adoentado, mas estarei melhor. E é isso aí. Segunda-feira a gente se encontra. E não sei se segunda-feira também eu vou estar no pique de gravar muito. Eu acho que essas duas semanas aí, os vídeos vão estar bem rapidinhos, com uns 15 e 20 e poucos minutos, né? Já tá um pouco rápido porque agora tem GF musical. Essa semana eu nem fiz. Tô puto. Tem GF animado. Tem rapidinha do dia. Ou seja, eu tô criando vários quadros pra eu lançar mais vídeos no canal, mas não aumentar o tempo de duração do GF. Alright? É isso aí. Um beijo. Fica com Deus. Não sei se amanhã vai ter live não, viu gente? Como sempre eu gravo dois vídeos. Pra quem não sabe, eu gravo um vídeo falando que vou ter live e eu gravo um vídeo falando que não vai ter live. Um desses vídeos vai ao ar e o outro é descartado por terror do atentado. Até combinou, ó. E é isso aí. Até semana que vem. Ou não, eu posso tirar uma semana de férias, eu até que mereço, né? Mas não vou fazer isso não com o seu venciado de trabalho. Tchau.